Jovens do sexto ano, é um prazer mais uma vez estar com vocês. Espero que todos estejam bem. Nós estamos aí com a proposta de fazermos a nossa videoaula hoje envolvendo as operações com números decimais, né? Então nós vamos aí brincar com a multiplicação e divisão. Nós somos a cooperativa educacional nova vida. Hoje vamos falar de operações de números decimais que aí já envolve algumas coisas mais interessantes, né? Multiplicação com números decimais. Multiplicar um número decimal por 10, por 100, por 1000, será que tem dificuldade? E aí, pessoal, você vai se deparar com algumas situações. Eu coloquei um exemplo para você pegar o número 1,235, multiplicar ele por 10, por 100 e por 1000. Olha só, se eu for multiplicar por 10 e escrevendo esse número aí, além de dar aulas, né? Escrever esse número na forma de fração é pegar o número, pegar o número e escrever ele sem a vírgula no numerador. Colocar o número 1, ver quantos números tem depois da vírgula, a quantidade de números depois da vírgula é a quantidade de zeros. Então, é 1.235 sobre 1000, vezes 10. Se eu cortar esse zero com esse zero, vai ficar 1.235 sobre 100. E, faltando ele para a forma decimal, a quantidade de zeros que tem aqui indica quantos zeros vão ter ou quantos números vão ter depois da vírgula. Se é a dois zeros, então tem que ter dois números depois da vírgula. Então, multiplicar um número por 10, nada mais é do que deslocar a vírgula para a direita. Então, ao invés de você fazer uma operação gigantesca, de fazer uma multiplicação gigantesca, o que você faz? Você pega a vírgula que está nessa posição e vai em uma casa. Por que uma casa? Porque você está multiplicando por 10. Só tem um zero. Então, você desloca a vírgula uma vez. Pronto. Fácil assim. Triviar demais, né? Olha só. Se eu multiplicar ela por 100, a mesma coisa. Eu escrevi o número na forma de fração, só que é vezes 100. Vezes 100, o 100 aqui tem dois zeros. Então, eu tenho direito a cortar dois zeros. Vai sobrar quantos zeros aqui? Só um. Se sobra só um zero, voltando ele para a forma decimal, tem que ter só um número depois da vírgula. Então, olha só o que aconteceu. A vírgula estava aqui, quando eu multiplico por 100, ela anda uma, duas vezes. Por que ela anda duas vezes? Porque o 100 tem dois zeros. Rapaz, isso é fácil demais, não? Olha só. Pegando o número agora e multiplicando por mil. Do mesmo jeito, ó. Vezes mil. Tem três zeros. Então, corta os três zeros. Se corta os três zeros, fica 1235 dividido por 1. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, ó, se eu pegar o número 1235 e multiplicar por mil, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar a vírgula três vezes. Então, ó, a vírgula estava aqui e eu vou andar uma, duas, três. Pronto, ó. Você pode escrever dessa fórmula e acrescentar o zero, já que o zero não faz diferença. Ou pode deixar simplesmente assim. Ó, 1235. Então, multiplicar por 10, desloca uma vez. Multiplicar por 100, desloca duas vezes. Multiplicar por mil, desloca três vezes. A quantidade de zeros me indica quantas vezes eu ando com a vírgula. Pronto. Rapaz, isso é fácil demais. Então, multiplicar por 10 por 100 por mil é deslocar a vírgula, não esqueça, para a direita, certo? Então, você desloca a vírgula para a direita. Bacana? Beleza? Podemos ir adiante. Então, vamos lá. Para multiplicar um número decimal por 10 por 100 por mil, desloca a vírgula. Uma, duas, três. Se for 10 mil, quatro vezes. E assim vai, né? Então, ó, se eu tenho o número 3,28 vezes 10, ó, eu vou deslocar a vírgula uma vez. Então, vai ficar 32,8. Se eu for multiplicar 0,375 por 100, eu vou andar duas vezes. Então, a vírgula vai andar para cá. Então, vai ficar 37,5 por mil. Eu vou andar uma, duas, três. Então, a vírgula vai ficar entre o zero e o seis. Então, vai ficar mil, vírgula seis. Ou mil inteiros e seis décimos. Fácil, fácil, né? Moleza demais, mas matemática é lindo. Vamos lá. Com sua bicicleta, Cristina percorreu 1,9 quilômetros. Ao voltar a um ponto de partida, percorreu a mesma distância. Quantos quilômetros ela fez nessa ida e volta? Olha aí a jovem Cristina, né? Andando de bike. Então, para resolver esse problema, devemos fazer o dobro de 1,9. Aí, você poderia se perguntar, professor, eu não podia somar 1,9 mais 1,9? Podia, sem problema nenhum. Só que, como nós estamos aprendendo multiplicação de um número decimal por um número inteiro, Então, eu vou fazer essa multiplicação de um número decimal por um número inteiro. Não tem dificuldade. Do mesmo jeito que você lida na multiplicação normal, você vai lidar aqui. Aqui, você não precisa se preocupar em colocar vírgula debaixo de vírgula. Não tem essa preocupação. A única preocupação que você vai ter é só no final, de contar quantos números tem depois da vírgula. Mas, do mais, não tem preocupação em colocar vírgula debaixo de vírgula. Quando é que você vai colocar vírgula debaixo de vírgula? Adição e subtração. Aqui, na multiplicação, não precisa, certo? Então, eu vou pegar 1 vírgula 9 vezes 2. E aí, eu boto o traço e faço a multiplicação normal, sem preocupação com vírgula. Quanto é 2 vezes 9? Perfeito, muito bem. 18. Coloco 8 e vai o 1. Quanto é 2 vezes 1? Perfeito, olha. 2 mais 1 que tem lá em cima. 3. Pronto. Fiz a multiplicação sem nenhum problema. Agora, o que você vai fazer? Você vai contar os números decimais. Quantos números decimais tem depois da vírgula? No caso aqui, só é o 9. Só é um número. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar um número no resultado também depois da vírgula. Então, a vírgula vai ficar entre o 3 e o 8. Pronto. Acabou. Você fez a multiplicação de um número decimal por um número inteiro. Isso quer dizer o quê? Que a jovem Cristina vai percorrer 3,8 quilômetros. Rapaz, isso é fácil demais, né? Vamos adiante. Vamos lá. Multiplicação de um número decimal por outro número decimal. Agora, observe os dois exemplos a seguir. Então, um metro de um fio de arame tem 1,6 quilogramas. Quantos quilogramas terão 2,3 metros desse fio? Olha só. Para resolver essa situação, devemos fazer 2,3 vezes 1,6. Tem preocupação em colocar vírgula debaixo de vírgula? Nesse caso aí, vai ficar, mas não tem essa preocupação, certo? Vai ficar por quê? Porque cada um tem um número depois da vírgula. Então, você vai colocar o sinalzinho de vezes, colocar o traço e vai começar da menor ordem decimal. Que no caso aqui é 6. Então, você vai pegar 6 vezes 3. Isso mesmo, 18. Aí, coloca o 8 e vai 1. Continua multiplicando 6. Primeiro, você multiplica os 6 por todos para depois ir para o próximo número, certo? Então, eu continuo aqui. 6 vezes 2, 12, muito bem. Mais 1 que tem lá, 13. Como não tem um número lá na frente, então eu já boto logo completando. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou multiplicar o número 1. E a vírgula, professor? Não se preocupe. No final é que você vai se preocupar com essa vírgula, certo? Você vai multiplicar normalzinho, sem nenhum drama. Certo? Então, agora vamos lá. Agora, nós vamos multiplicar 1. 1 vezes 3, 3. E aí, professor, onde é que eu boto esse 3? Aí, você tem aquela velha dica. Como o 1, ele não é dessa ordem decimal, ele não é dessa ordem decimal, você pode preencher aqui com um zero. Você pode colocar um zero, nesse caso aí. Ou você pode trocar esse zero aí, pelo sinalzinho de igualdade. Pode ser um ou pode ser o outro, sem problema nenhum. Ou bota um zero, para preencher esses vazios, para que não fique, para que você não coloque nada embaixo do 8, já que você não pode colocar embaixo dessa ordem decimal. Já que o 1 não é décimo, ele é unidade. Então, tem que ficar embaixo da unidade. Então, é por isso que ele vai lá para frente. Então, o resultado aqui da multiplicação vai ficar embaixo do 3. Quanto é 1 vezes 3? Perfeito, 3. Embaixo do 3. Quanto é 1 vezes 2? Olha aí, 2. Pronto. Agora, você bota o sinalzinho de adição, coloca o traço e adiciona esse resultado. O 8, se você tivesse botado zero, 8 mais zero, 8. Pronto. É opção, viu, pessoal? Pode botar o zero ou pode botar a igualdade. Não tem problema. Qualquer um dos dois está corretíssimo, certo? 3 mais 3? 6. 1 mais 2? 3. Pronto, pessoal. Fiz a multiplicação como se nem existisse vírgula. O que você vai fazer agora? Agora, como os dois são decimais, você vai contar quantos números tem depois da vírgula juntando os dois, certo? Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Então, quanto é 1 mais 1? 2. Então, quer dizer que tem dois números depois da vírgula lá em cima? Então, aqui embaixo, você vai contar 1, 2 e colocar a vírgula aqui. Colocou a vírgula, pronto. Terminou a conta. Não sofre, não dói. Do mesmo jeito que você aprendeu lá, você faz aqui. Como se não existisse a vírgula. E depois, só no final, ter essa preocupação de contar lá em cima quantos números são depois da vírgula. A mesma quantidade que deu juntando tudo, vai ser a mesma quantidade aqui embaixo. Pronto. Resolvida a situação. Vamos aí fixar. Então, 3,8 quilômetros. Quilogramas, desculpe. Então, último caso aí pra gente, ó. Eu coloquei esse último aí justamente com quantidade de casas decimais diferentes. Justamente pra você ver que não é preciso colocar vírgula debaixo de vírgula. Você não vai se preocupar com isso. Então, qual seria a solução aí? 0,74 vezes 1,8. Veja que a vírgula está aqui e a outra vírgula está aqui. Então, não coloquei vírgula embaixo de vírgula. Bacana. Vezes, tracinho. E aí eu começo. Quanto é 8 vezes 4? Olha aí, 32. Então, coloque o 2 e elevo 3. Quanto é 8 vezes 7? 8 vezes 7, professor. 10, 20, 30, 40, 50 e 6. Porque 2 vezes 3 é 6. 56. Então, 56. Com 3 que tem lá em cima. Então, 59. Bota o 9 aqui e leva o 5. Quanto é 8 vezes 0? Qualquer número multiplicado por 0 é 0, professor. Mais 5 que tem lá. Então, 5. Bacana. Fez a multiplicação. E aí, você tem que isolar essa primeira casa. Como é que eu isolo? Ou eu coloco 0 ou eu coloco a igualdade. Aí fica a escolha sua. E agora eu passo a multiplicar o outro número. No caso aqui, o 1. Então, eu vou lá. 1 vezes 4. Perfeito. 4. 1 vezes 7. 7. E 1 vezes 0. 0. Coloco o sinalzinho de adição. Coloco o traço. E agora eu somo termo a termo. Casa por casa. 2 mais 0. 2. 9 mais 4. 13. Eu não posso colocar 13. Então, eu boto o 3 aqui e elevo o 1. Ah, do 5, né? 1 mais 5. 6. 6 mais 7. 13. De novo. 13. Boto o 3. E vai o 1. Agora vai lá para a relação do 0. 1 mais 0. 1. Bacana. O que eu faço agora? Agora eu vou lá em cima e confio quantos números tem depois da vírgula. Então, aqui, eu tenho 2 desse e 1 desse. Então, 2 mais 1, 3. Se são 3 números depois da vírgula, então eu conto. 1, 2, 3. E coloco a vírgula ali, ó. Então, colocando a vírgula, vai ficar 1,332. Pronto. Fácil demais. Então, resposta aí, 1 vírgula, 3,322. Ok? Agora sim, estamos preparados para as divisões, né? Então, só para fixar, para multiplicar um número decimal por outro decimal, devemos multiplicar os números como se fossem números naturais, sem preocupação, e colocar a vírgula no resultado, de modo que a quantidade de casas decimais seja igual à soma dos números de casas decimais dos fatores. Lembre-se que os termos da multiplicação são fatores e produto. Bacana? Beleza? Vamos adiante? Vamos lá. Agora, nós vamos à divisão. E, do mesmo jeito que a gente começou a multiplicação, a gente vai dividir. Dividir por 10 por 100 por 1.000. Como é que funciona esse dividir por 10 por 100 por 1.000? Olha só. Para você multiplicar por 10 por 100 por 1.000, nós vimos que a vírgula se desloca para a direita. No caso da divisão, a vírgula vai se deslocar para a esquerda. Ele só vai trocar o lado. Ao invés de ir para a direita, vai para a esquerda. Então, observe o que acontece quando dividimos o número por 10 por 100 e por 1.000. 2, ou 235,7 dividido por 10.000, o que vai acontecer? Esse 10 aqui, essa vírgula que está aqui, ela se desloca uma vez para cá. A vírgula, ela se desloca na posição para a esquerda. É como se você estivesse multiplicando o número por 0,1. Então, ao invés de ele ir para a direita, ele vai para a esquerda. Então, a mesma coisa acontece. Quando eu divido por 100, a vírgula vai se deslocar duas vezes para a esquerda. Por quê? Porque é como se você multiplicasse esse número por 0,01. São dois números depois da vírgula. E por 1.000? Vai se deslocar três vezes só que para a esquerda. A diferença entre a divisão e a multiplicação é Quando se fala por 10 por 100 por 1.000, é para onde a vírgula se desloca. Na multiplicação para a direita, na divisão para a esquerda. Mas o procedimento é o mesmo. Então, quando você tiver uma divisão por um número decimal por 10 por 100 por 1.000, basta ver para onde é que a vírgula vai. Se for multiplicando para a direita, se for dividindo para a esquerda. Ok? Vamos dividir um número natural diferente de zero. Nem sempre você vai se deparar com números decimais que dão uma divisão exata. Então, o que a gente vai fazer? A proposta aqui é fazer com que essa divisão fique exata. Exata. Como é que eu vou fazer isso? Olha só. Dona Ruth foi às compras e comprou sete metros de tecido. Impediu ao vendedor que ele dividisse o tecido em quatro partes iguais. Qual o comprimento de cada parte desse tecido? Olha só. Ele tem que dividir esse tecido que tem sete metros. E aí, no caso, ele faria isso com facilidade. Então, é como se ele pegasse o tecido que tinha sete metros. Vamos supor que ele tivesse sete metros. O que ele ia fazer para ele cortar em quatro partes iguais? Ele ia dobrar ao meio e depois ia dobrar novamente ao meio. Quando ele recortasse aqui, ele ia ter as quatro partes iguais. Então, sem fazer conta, ele conseguiria. Mas, se no caso, nós quiséssemos saber quanto é que era a medida de cada uma dessas partes, aí é que vem a hora da divisão. Então, ele não dividiu. Se ele conseguiu dividir em partes iguais, consequentemente, essa divisão tem que ser uma divisão exata. Então, olha só como é que é o processo. Então, ele está lá cortando o tecido. Então, você ia dividir sete por quatro. Então, a primeira coisa que você faz, pega o sete e coloca aí dividido por quatro. Ora, sete dividido por quatro. Se eu colocar dois, dois vezes quatro é oito. Passa. Então, dá um. Uma vezes quatro é quatro. O que eu faço? Subtraio, né? Então, eu vou subtrair. Sete menos quatro dá o quê? Perfeito. E aí, professor? Sobrou o resto. Só que, quando você faz isso, você agora está craque e já sabe que existem os números decimais. Então, significa que esse três, ele foi dividido em quatro partes iguais. Como é que eu faço essa divisão, professor? O que você faz? Todo número que sobra, todo número que sobra ali, seria o resto da divisão. Se não tem número mais para baixar, eu tenho direito, eu tenho direito de acrescentar um zero a esse número. Então, eu vou acrescentar um zero. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho direito, eu tenho dever de, à medida que eu acrescento esse zero, de colocar uma vírgula no quociente. Para dizer que eu agora acrescentei algo a mais. E se acrescentar algo a mais, é algo decimal. Então, eu coloco lá a vírgula. Então, é um vírgula. Certo? Pronto. Ficou o número 30. Ah, 30 dá para dividir para 4. 30 dividido para 4 dá o quê? Perfeito. 7, porque 7 vezes 4 é 28. Coloco o sinalzinho de menos e subtraio. 30 menos 28, olha aí, muito bem, 2. Pronto. Sobrou 2, professor. E agora? Depois que você coloca a vírgula, você sempre tem direito a mais um zero. Só um 1. Se você colocar 2, você tem que compensar esse espaço, colocando zero no quociente. Mas, toda vez que sobrar resto, não tendo um número mais para baixar, você tem direito a mais um zero, sem acrescentar mais vírgula, viu, pessoal? Porque o número decimal só tem uma vírgula, por favor. Então, depois que você acrescentou a vírgula, você sempre tem direito a mais um zero. Pronto, ficou 20. Abra, eu sou 20, dividido por 4 é 5. Porque 5 vezes 4 é 20. Coloco o sinalzinho de menos e subtraio. Olha, sobrou o resto zero. Bacana demais. Isso quer dizer que cada parte desse tecido vai ter 1,75 metros. Olha, que fácil, né? Fácil demais para fazer divisão de números naturais e continuando para dar um número decimal. E aí, você vai se deparar com outra situação, né? Então, cada parte aí do tecido tem 1,75 metros. E aí, você vai se deparar com a segunda situação. Dona Beatriz comprou 5 carretéis de linha e pagou 8,25 por eles. Quanto custa cada carretel? A situação agora é a seguinte. Eu tenho um número decimal e quero dividir por um número natural. Então, é a segunda situação, certo? Então, devemos dividir 8,25 por 5. E aqui, você tem duas maneiras para fazer isso. Vou ensinar as duas maneiras, mas de preferência que você faça sempre a segunda, certo? Então, algumas pessoas possam fazer da seguinte maneira. O que você faz? Como a parte inteira é maior do que o divisor, Então, eu divido 8 por 5 como se fosse um número normal, certo? Então, 8 dividido por 5 dá 1, porque 1 vezes 5 é 5. E aí, eu subtraio 8 menos 5, 3. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou baixar o próximo número. Qual é o próximo número lá? É o 2. Quando eu baixo esse 2, você vê que esse 2, ele está não mais na parte inteira. Ele está na parte decimal. Se ele está na parte decimal, então, consequentemente, esse resultado aí não pode ser mais inteiro, pessoal. Ele tem que ser decimal. Então, por isso eu coloco a vírgula. Ficou 32. 32 dividido por 5 dá 6, porque 6 vezes 5 é 30. Boto o sinalzinho de menos e subtraio. 32 menos 30, perfeito, 2. Como o número já tem vírgula, então eu baixo só o próximo número, que é 5. Pronto. 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25, subtraio aí e dá o quê? Zero. Divisão exata. Então, quer dizer que cada carretel custou R$ 1,65. Essa é uma maneira, pode ser feita? Pode, sem problema. Certo? Você pode fazer sem nenhuma dificuldade. Mas eu quero que vocês aprendam da seguinte maneira. A primeira coisa que você faz quando você for decidir números decimais é igualar as casas decimais. Então, como é que eu igualo as casas decimais? Por exemplo, se eu fosse dividir 7 por 0,14. 0,14 tem dois números depois da vírgula. Então, para ele não ter vírgula, eu teria que multiplicar ele por 100. Por que por 100, pessoal? Porque se ele tem dois números depois da vírgula, quando eu multiplico por 100, a vírgula se desloca para a direita. Então, eu pego essa vírgula que está aqui, deslocando ela duas vezes, vai ficar o quê? 14. Ora, mas se eu multipliquei 1, eu tenho que multiplicar o outro pelo mesmo número, porque senão não compensa. Ora, se eu multipliquei 0,14 por 100, então multiplicando 7 por 100 dá 700. Ah, então quer dizer que se eu tenho um número inteiro e um número decimal e não quero fazer a divisão por 1 usando essas vírgulas, o que eu faço? Eu igualo as casas decimais e faço uma divisão como se fossem números naturais. Então, 7 dividido por 0,4 é a mesma coisa que você dividir 700 por 14. Dá o mesmo resultado. Se você quiser ou está duvidando da palavra do professor, você pega uma calculadora e divide 700 por 14 e divide 7 por 0,14. O resultado vai ser o mesmo, certo, pessoal? Então, vamos lá. Ora, era 7. O que eu faço? Acrescenta aí o 2,0 para igualar as casas decimais e depois elimina essa vírgula, certo? Então, olha aí. 700 dividido por 14. Não, 70 dividido por 14 dá 5, porque 5 vezes 14 dá 70. Quanto é 70 menos 70? Isso mesmo, 0. Baixa o 0 e coloca lá no quociente, né? Porque 0 dividido por 14 é 0. Então, o que significa que aí dá uma divisão exata? Ah, professor, quer dizer que se eu dividir 70 por 0,14 vai dar 50. Vai. Você pode estranhar, né? Como é que eu divido 7 por 0,14 e dar 50. Porque o 0,14, pessoal, ele é menor do que 1. Se ele é menor do que 1, então significa que esse resultado vai ser muito maior do que o número que você tinha. Então, por isso que dá 50, certo? Então, o resultado aí é 50. Calculando agora 2 decimais. Se eu tiver 2 decimais. Então, vamos lá. Então, eu igualo as casas decimais. Como é que eu igualo? Colocando 0. Então, colocando 0 aí, você vai ter que 12,45, se eu acrescentar um 0 ali no 8,3, vai ficar 8,30. Igualei as casas decimais. Então, elimina a vírgula. Eliminando a vírgula, é a mesma coisa que você ter 1245 dividido por 830. Então, é a mesma coisa, pessoal. Então, eu pego 1245 e vou dividir por 830. Como 1245, 124 é menor do que 830? Então, eu vou pegar logo o número todo. Que vai dar o quê? 1. 1 vezes 830 dá 830. Subtraindo aí, 5, 1, 4, né? 415. O que eu faço? Perfeito. Não tem número para baixar. Se não tem número para baixar, acrescenta o 0 e coloca a vírgula. Ficou 4.150. Dividido por 830, 5. 5 vezes 830 dá 4.150. Então, subtraindo aí, vai dar uma divisão exata. Bacana demais. Então, esse é o resultado. 1,5. Então, que número você vai obter dividindo 12,26 por 5,0,504? Então, aí, a primeira coisa que eu faço é igualar as casas decimais. Para igualar as casas decimais, eu tenho que acrescentar um 0 no 6 e eliminar a vírgula. Então, é a mesma coisa que você dividir 1260 por 504. Então, armando aí, dá 2, que dá 108, né? 1.008. E aí, subtraindo. Subtraindo aí, vai ficar 252. Não tem número para baixar. Acrescenta o 0, coloca a vírgula, que dá 5, que dá 2.520. Subtraindo, dá 0. Então, uma divisão exata. Então, uma divisão exata. Pronto, pessoal. Vimos aí as quatro operações. Adição, subtração, multiplicação e divisão. A aula um pouco mais longa hoje, mas vimos as quatro, né? Na próxima aí, nós vamos fazer a correção de uma atividade. E na próxima segunda, já é revisão, viu? Então, nós vamos fazer a revisãozinha aí da nossa prova, para que vocês possam aí já tirar uma excelente nota. Então, o nosso conteúdo para a nossa prova é só a respeito de números decimais. Então, essa era a nossa proposta de hoje. Um forte abraço. Tchau, tchau. 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 Obrigado.